Olha aqui, olha aqui, olha. Nós temos que dar limite pra essa gente. Porque, além do mais, a quadra foi feita pras festas da comunidade, não desse ou daquele. Peraí, mas até festa de casamento já teve lá na quadra, senhor. Com decisão tomada pela diretoria numa reunião como essa. Olha aqui, ó. Se a gente der um dedo, eles vão querer a mão, depois vão querer o braço e por aí vai. Eu sou contra. Eu também queria saber de uma coisa. Essa festa é pra o bando ou pro torto todo? Olha só, olha só, gente. É pra quem quiser. Isso daí eu posso garantir porque eu mesmo ouvi eles falando lá, tá? E vai ter até boca livre. Aí, aí, dona Mercedes, tu que gosta. Eles me encomendaram até um caminhão de coco, gente, pra fazer a festa. Bom, mais alguém quer falar antes da votação? Fala, Joana. Eu sou a favor de liberar. É só uma festa e pode servir como um teste pra ver se eles cumprem com o prometido de não ter esculacho. Eu acho que a gente não ganha nada e gerar um clima ruim entre a associação e essa turma. Uma coisa, essa é contra o tráfico. Outra é muito diferente e comprar briga com eles à toa. Olha aqui, quero deixar bem claro aqui que eu sou a favor. Gente, a gente não pode brigar com o leão dentro da floresta. Ah, vocês conhecem a história do leão e do mosquito? Olha, eu vou repetir isso até morrer. A gente muda as coisas quando a gente quer mudar. E são nessas horas que nós temos que mudar. Olha, eu respeito a opinião de todos vocês, inclusive da minha filha. Mas eu sou contra e não tenho mais nada a falar. Olha só, gente, só queria lembrar a todos aqui que não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes que o movimento socorreu o morador na hora da precisão. Socorrendo com grana, com táxi pro hospital, com tijolo pra construir casa. Gente, não custa nada agora que eu responder. Olha, eu concordo com a Joana, viu? Uma festinha assim, na boa, lá na quadra da associação, não vai fazer mal a ninguém, não. Mais alguém? Rosária? Eu? Eu sou contra, tá? Não quero nada com bandido nem com polícia. Que, aliás, é tudo uma corja só. É, é verdade. Isso aí, apoiado. Então vamos votar, né, gente? Onze a favor, três contra. É isso aí, gente. Tá aprovada a liberação da quadra. Adoro ganhar isso. Dá sorte. Pai, você ficou chateado? Não. Eu não tô chateado, não. Vai me chatear agora, só chovendo pra cima. Cuidado, Haroldo Diniz. É perigoso. Fala baixo. É, perigoso. Mas todos vocês votaram ao favor, a maioria tá certo e eu tô errado, né? Não tem errado nem certo, Haroldo. Aliás, ninguém aqui tem certeza de nada, né? A democracia é assim mesmo. A gente experimenta pra ver. Não funcionou, fica como lição pra próxima. Bom, agora eu quero saber como é que fica. Como é que fica pra dar notícia aí. A gente vai lá, dá notícia pra eles ou eles vêm aqui saber como é que ficou? Olha, eu queria não me envolver mais nisso, viu? Já cumpriu minha obrigação, tá? Chega. Olha só, gente. É, se vocês quiserem, eu vou lá. Eu posso ir lá e falar com eles. Me dobei com essa gente aí. Até demais, não é, Cício? E ali? Que que é isso, Haroldo? Eu, hein? Esse aí é um diplomata, né? Se dá bem com todo mundo. Então tá certo, Cício. Só vai até lá e avisa que a diretoria já aprovou a liberação da quadra. Só não avisa quem votou contra, valeu? Ué, mas alguém votou contra? Eu, eu voltei contra. Não, o que é isso? O seu Haroldo é uma calma. Eu não sei de nada, não. Eu vou lá e vou falar, não vou ficar lá quem votou a favor. Olha, fala que todo mundo votou a favor. Eu falo com o seu Paquinha. Votou a favor, a favor. Papai me disse que já se refez de trânsito, mas... Eu não sei, não. Acho que foi violento demais. Pois é, amiga. Desemprego é fogo pra qualquer um, né? Ainda mais na idade do seu Haroldo. E eu vou te falar uma coisa. Ninguém dá a volta por cima sem de uma hora pra outra, não, tá? Eu achei ele muito triste, abatido. Cheguei até a pensar que ele tava doente. Acho que ele votou contra se der a quadra pra tal festa só pra descarregar a raiva. Pois é, em algum lugar ele tem que botar a raiva dele, né? Jona, vem cá, eu conferi uma coisa com você e acabei esquecendo. Sabe que no dia eu tava almoçando no hotel com umas colegas e conversa vai, conversa vem, eu fiquei sabendo que a dona do hotel é mãe do teu namorado. É, o Miguel me falou. E eu também já sei o que você vai dizer. Pois é, será que ele não pode dar um jeito nessa história? Não, tudo bem que o senhor ouve trabalhar pra uma prestadora de serviço e não pro hotel. Mas, amiga, o fato é que os ricos se entendem. E ela sendo dona, custa nada. É, foi uma das primeiras coisas que eu pensei, mas eu conheço meu pai. Eu aposto que ele não vai topar. Ah, ele nem precisa ficar sabendo, Jona. É, mas acaba sabendo, né? Se é pra tentar isso, eu tenho que consultar ele antes. Então consulta logo. Um, dois, quatro, seis, oito. Tá certo, né, seu Chico? Não devo mais nada. Ô, mãe, que bom que eu te encontrei. Ô, filha. Eu tô preocupada com o pai, mãe. Ô, filha, olha, o seu Chico não, mas o Marcelo tem mania de cobrar duas vezes, então guarda pra mim, por favor. É, mas sabe, o teu pai, ele tem hora que tá assim mais animado, tá mais pra cima, depois afunda. Tá lá em casa, né, essa gangorra, né? Mãe, escuta uma coisa. A mãe do Miguel é dona do hotel que o pai prestava serviço, mãe. Filha, caramba, mas isso é ótimo. Pois é, quem sabe o Miguel não consegue que o pai seja admitido novamente, mãe. É, eu estive conversando com a Rosara, ela acha que eu devo tentar ser saída. Ai, eu acho, eu acho que pode dar certo. Mas, Joana, eu acho que eu tenho um problema. Qual o problema, mãe? Eu posso estar enganada, mas o problema tem nome. E se chama Haroldo. Foi o que eu disse pra Rosara. Ah, mas tentar não custa, né, mãe? É, tentar não custa. Então vamos que a subida é longa. Vamos lá. Haroldo, olha, nós temos uma novidade que talvez resolva o seu problema. Você não quer saber? Pode dizer. Conta, filha. Eu fiquei sabendo que o hotel pertence à dona Isis, pai. Quem é dona Isis? Ah, sim, sei. É a mãe do seu namorado. E daí? Como, Dodô? E daí? E daí que talvez ela possa resolver o seu problema, não é? Pro senhor ser readmitido na firma, pai. É. E como é que eu faço? Eu vou lá, eu fico de joelhos na frente da madame. E peço perdão por ter quebrado a máquina que eu não quebrei, é isso? É. Desse jeito fica difícil encontrar uma saída, não é? Ô, pai. Maisinha. É só o senhor me contar o que aconteceu, titim por titim, que eu peço pro Miguel conversar com a mãe. O senhor não tem que falar nada com ninguém, pai. Su. É. Quem sabe a dona Isis é uma alma caridosa, né? Então. Ela desce do trono, ela me dá essa esmola, eu beijo os pés dela e fica todo mundo feliz. Que esmola, pai? É uma questão de justiça. Ah, eu não falei que não adiantava nada. Eu conheço a marca do meu gado. Justiça. Justiça é uma palavra tão bonita. Justiça é um luxo, vocês sabiam? Ó, coisa de rico. Mas preste bem atenção. Tem uma palavra que eu gosto muito mais. É honra. Honra. E foi a única coisa que me sobrou. E agora vocês querem que eu perca isso também junto com o meu emprego, é? Você tá confundindo honra com orgulho bobo. Vou regar minha honra. Agora é assim, não é, dona Lucília? Quer dizer que eu vou viver de favor da mãe do namorado da minha filha? Ah, era só o que me faltava. Olha aqui, olha, vocês podem prestar atenção. Eu nunca mais piso o meu pé naquele hotel. Vai, pai. Vai, filha. E tu, Marcelo? Vai lá? Pois é, eu tô na dúvida. Querer eu não quero de jeito nenhum. Mas é que eu fico um pouco grilado com a represália dessa gente. E aí? Aí, de repente eu dou uma passada por lá. E aí, paizinho? Oi. Como é que você tá? Eu tô bem, minha filha. E aí, gente, tudo bem? Tudo bom, Joana? Eu vou me encontrar com o Miguel. Vai sim, minha filha. Mas não volta muito tarde não, tá bom? Eu não quero mais uma preocupação na minha cabeça. As que eu já tenho já estão de bom tamanho. E aí, Joana? Você vai lá na festa do sovaco? Não vou nem que a vaca tosse. Quero a distância dessa bandidagem, viu? Tchau, gente. Beijo. Tchau, Joana. Posso pegar mais um golinho aí, senhor?